Então imagine agora a seguinte situação, o nosso querido confeiteiro Masterchef ainda luta para melhorar a receita dos churros e aí agora ele quer reduzir o percentual de gordura e aumentar o rendimento da receita. Então eu tenho duas variáveis de resposta, tá bom? E aí para isso ele criou um experimento para estudar os efeitos dos ingredientes que influenciam diretamente nestas duas variáveis de resposta. Legal? E aí olha só a primeira informação que o Minitab gera para a gente, tá? Ele vai gerar esses dois gráficos aqui que são os gráficos dos efeitos, tá bom? Que vão nos mostrar quais são os possíveis efeitos que acontecem dentro da nossa experimentação. Legal? Essa é a primeira informação que a gente vai ter aqui. E aí com isso, o que a gente pode analisar? Vamos lá. Nesse primeiro gráfico aqui, ele me dá aqui a linha de significância e aqui ele me dá esse gráfico normal dos efeitos, tá bom? Então quanto mais longe da linha de significância e em vermelho, mais significativo é o meu efeito através da combinação do, neste caso, né? Do tipo do óleo e da temperatura do óleo. Ou seja, eles são dois fatores que combinados entre eles, então é como se você estivesse fazendo uma fórmula química, certo? Você joga dois ingredientes num tubo de ensaio, pá, e ele resulta, e uma explosão resulta em alguma coisa. Aqui é quase a mesma coisa. Eu estou combinando dois efeitos, perdão, estou combinando dois fatores que têm um efeito significativo no percentual de gordura. Ou seja, cada vez que eu escolho entre o tipo de óleo e a temperatura do óleo, eu tenho influências entre eles e tenho influências severas no percentual de gordura. Ou seja, é algo que a gente precisa mesmo investigar, porque eu tenho uma influência na minha variação no percentual de gordura. Então, é algo que eu preciso tomar cuidado. Esses dois efeitos, eles são os mais significativos aqui no nosso estudo, por este primeiro gráfico, tá bom? Este gráfico aqui, que ele vai me dar a interação entre os fatores, certo? Então, como que funciona esse gráfico aqui? Ele vai mostrar para a gente a relação entre os fatores.